Então assim, pra quem fala Olha, o Igor está passando O pano, o Diguinho, não A gente tem que perguntar pro cara, aqui pro Gabriel O que A gente tem que deixar ele falar A gente tem que ouvir o que ele tem pra falar Porque no imaginário das pessoas Depois esses dois Eles ficaram taxados Mesmo depois de serem declarados Inocentes, eles ficaram As pessoas no trem, no metodófica Tem que matar esses dois, olha o estuprador lá Porque muitas vezes a gente só fica com a imagem da Globo E por exemplo Você tem aquele experimento social do mendigo E aquilo Eu achei desonesto Principalmente O título da notícia O título da notícia, Gabriel Monteiro É como se explorasse um cara E lá no final eles falam que é o experimento social E na internet, você vê TikTok Youtube, é o que mais tem O Gugu era o que mais tinha experimento social O Fantástico tinha um quadro O chamado É o que você faria Então, e assim Só pra completar Não estou defendendo Até porque como Você ainda vai ser julgado Mas isso eu achei injusto Porque lá em cima tem a notícia E lá embaixo está escrito bem pequenininho Um experimento social Coisa que é comum na internet Baseado nisso Desse material Que está bruto E a pessoa pode fazer o que quiser Desses que supostamente Você disse que te traíram Você afirma que te traíram Você teme algum outro material vazado Nesse sentido? Porque já vazaram várias coisas Tem coisa que você está pensando Puta que pariu E se eles fizerem isso? E se eles fizerem aquilo? Isso te dá medo? Isso também Experimente social e vida Você acha que isso se mistura mesmo? Porque a internet também tem umas coisas Bem fajutas Bem duvidosas Qual é a sua opinião? Então só para terminar Eu vou já responder A sua indagação Então a gente conseguiu Ele modificar a vida Dessa criança Nessa batida que você está indo Você nem vai lembrar a pergunta do cara Nessa toada A criança tem uma visão Diante do parecer da psicóloga Super positiva do dia Ela não foi abalada Pelo contrário A gente mudou a realidade dessa criança Essa criança frequenta a minha casa A mãe dela é super grata Peraí, peraí rapidão, gente Desculpa Pronto Pela tecnicidade Já foi feito um laudo Mostrando que no vídeo Ela se sentiu bem Se sentiu realizada Se sentiu feliz Ela se sentiu Uma outra criança Existia essa criança Antes do Gabriel Monteiro No trabalho do Gabriel Monteiro Existe essa criança Após o trabalho do Gabriel Monteiro Que é totalmente positivo E o que o ECA preconiza? O bem-estar da criança e do adolescente Eu estou conseguindo modificar a vida Dessa criança E falar que eu estava induzindo Induzindo é o que? Porque induzir É o seguinte É você propor algo Que não é uma realidade É uma ficção Não, não necessariamente, né? Induzir não é isso, não Induzir é você A própria palavra diz, né? É você sugerir Ou sugestionar alguém A fazer alguma coisa Guiar alguém A fazer alguma coisa Você está induzindo a pessoa É isso É... Eu vou te induzir A dizer que Sei lá Você gosta de... Do Flamengo Mas você não gosta Salve, Rafael Alguma coisa Salve, Vanessa Terceiros ajudaram Essa criança Baseado no seu vídeo Uma empresa Olha, eu vou Eu vou financiar isso Ajuda até hoje 78 mil reais Isso 78 Fora outras pessoas que ajudam E fora que eu ajudo em off Porque tem muita gente Que fala Poxa, Gabriel Monteiro Ajuda em off é osso, hein? Ajuda em off não, né, Gabriel? Aí você me fode Tudo que você faz é filmado Não, existem algumas coisas Que são filmadas Mas a maioria das coisas Que eu faço Não são filmadas E você não sabe E você me julga Por não saber Porque não é filmado Se fosse filmado Você julgaria E como é em off Você me julga Porque eu não filmei Complexo É bem complexo Quem fala Que eu só faço ação social Pra me dar bem Não conhece a minha história Eu comecei a fazer ação social Com 7, 8 anos Minha mãe tem uma ONG Uma ONG Que não recebe nada do Estado Uma ONG Que beneficia as pessoas Em nada Em troca de nada Porque minha mãe Tem um pensamento Cristão Minha mãe Incutiu isso em mim Então essa criança Hoje Teve uma vida modificada E a emissora Que me bate As pessoas Que criticam As pessoas Que ficam em casa Sentado No sofá Analisando A performance Do Gabriel Monteiro Não foram elas Que mudam a realidade Dessas crianças E ela é um exemplo De dezenas Que a gente conseguiu Trazer Para uma vida melhor A sua indagação Sobre o experimento social A Globo hoje Passou o dia todo Na televisão No experimento social Dizendo primeiro Que eles erraram O experimento social Erraram né Erraram Disseram que era furto Basicamente falaram Que era furto Na reportagem Na verdade Era um experimento social Sobre feminicídio Era o seguinte Era um marido Revoltado com uma mulher Que queria matá-la E o modo desoperante dele Era o seguinte Joga a bolsa No meio da rua dela Quando ela for pegar Eu vou atropelar Eu não vi esse caso Do Mindigo não O que rolou O caso do Mindigo? E existiam canalhas Que aceitavam Essa proposta O experimento social Não é um quadro Especificamente Do Gabriel Monteiro A Globo fazia No Fantástico Milhares de canais Fazem No mundo todo É uma proposta De mostrar Um mal Para a sociedade Que a gente Tem que romper E até mesmo De forma pedagógica É ensinar Algumas coisas Para os cidadãos Eu Teve um Teve um Um bem famoso meu Que alertou O Rio de Janeiro Todo O Brasil todo Do roubo de bebê O número do roubo de bebê Estava ficando bem alto Que eu fiquei sabendo Com isso A gente mostrou Como que é o modo desoperante Desses marginais A gente deixava uma mulher Com um carrinho Distraída Daí Existia uma pessoa Fazendo Aí Aí sim Está induzindo a pessoa A cometer uma criminalidade Isso funciona Para o modo desoperante Do experimento social Tal como O Fantástico Fazia Daí a pessoa Aceitava a proposta Para roubar o carrinho de bebê Com o bebê dentro Daí eu chegava na hora E interpelava a pessoa Você acha legal Por troca De um bem Por troca De uma vantagem Por algum benefício Você roubar um bebê De uma mãe Como que você acha Que essa mãe Se sentiria Era uma proposta Do meu canal Ali Que eu fazia De experimento social Eu deixei de fazer Experimento social Porque eu fui Para outra Seara Entendeu Eu me arrependo De alguns experimentos sociais Acho que Não foram tão oportunos Mas Passa direto Isso é verdade mesmo É vários canais Que você passa na TV E não é somente a Globo Eu já vi na Band Jovem Pan É verdade Rola seu direto Não existe forjar vídeo Porque o experimento social A proposta É do quadro É justamente Fazer um teste De honestidade Nas pessoas Esse vídeo Do cara que joga a bolsa Lá Ele foi Era de feminicídio Era para jogar a bolsa Salvegano é de feminicídio Para jogar a bolsa Para o marido Atropelar a mulher E na hora que ele joga a bolsa Eu entro Para interrogá-lo Por que ele Aceitou uma proposta Tão ruim Tão desgraçada Então ali Eu não estou forjando vídeo Porque a tática É muito boa É sutil Contudo tem uma efetividade Muito grande Você que não conhece O meu trabalho Está achando que Eu estou forjando vídeo Não Existe o Gabriel Monteiro Que faz prisões Existe o Gabriel Monteiro Que faz fiscalizações Mas existe o Gabriel Monteiro Que faz TikTok Que é um vídeo encenado O TikTok é encenado Ali a proposta Do TikTok é encenação É ficção É teatral Aí você pega Um vídeo teatral Que é o experimento social A gente não está comprando Ali o alvo Existe o alvo Que é verdadeiro A pessoa que cai No experimento social Ali não é um ator Aquela mulher Era uma atriz Sim A mulher é uma atriz Mano Vamos ver o vídeo Só para a gente entender Não ficar assim Fora do contexto É esse vídeo aqui Mas tem que ser rápido Chega aí Chega aí Para de apontar Aí tu vai pelo cantinho ali O cara não está nem vendo Ela é autista Vai nem se ligar Porra, aí não tem como te dar o dinheiro Como é que eu vou saber Você vai fazer Irmão, eu vou junto contigo então Depois que tu jogar a parada Não, aí não dá Não dá para confiar Nesses dias de hoje Não dá para confiar Em qualquer pessoa Não, o senhor conhece É que eu não sou daqui O senhor falou que O senhor falou que O senhor falou que me conhece Que brisa é essa, mano? Que brisa é essa? O cara não pode te conhecer O bagulho é jogo rápido Então, primeiro não Você vai me dar 400 na minha mão Primeiro Depois que me dá os 400 Eu ia atrás Não, pô Aí como é que eu vou saber Que o senhor vai Não, eu vou pegar Os 400 Só depois que eu ver ela Correndo ali Para o meio da rua mesmo Que eu vou acreditar Que funcionou, pô Aí não tem como É só pegar a bolsa Que está ali no chão Que ela é autista, cara Ela é largada Nem se liga nas coisas Então, depois que eu se liga Na minha mão Que eu vou pegar Vou ver o autista No meio, coitado Não, ele não dá para pegar agora Não, então você me deixa quieto Então, o senhor não vai querer Aí, mano Vou pegar isso Se você não vai Ó, mas tem que ser Depois da banca O senhor vai por trás Se quiser Eu vou dar a volta no carro ali, ó Não, eu vou pegar Eu vou chegar lá Mas vale agora Isso Aí você não dá Me dá 200 por mim agora Não, agora não Ah, não, tá tranquilo Eu vou procurar Aí que se vem aqui Depois você não vai chegar E me dá uma foto de porrada Como é que eu vou dar porrada No senhor, meu irmão? Quem vai se prejudicar Vai ser eu Porque a parada é jogo rápido Entendeu? Aí, mano Se tu me der, por Deus do céu Ó, eu Você vai se atrasar, certo? Tu vai por aqui Eu vou pegar o outro lado do carro Pode ser? Do teu lado, irmão Ela só não pode ver Já é? Tem que aproveitar agora Que ela deve estar esperando o Uber Bagulho doido, mano Que bagulho sinistro, né, velho? Porra, que bagulho escroto, velho? Que safada Já é? Chega aí, chega aí Bora, bora, bora Olha, irmão, beleza? Tá vendo? Deixa eu falar com você Calma, calma, calma Deixa eu conversar com o Tiago Não, ele te falou que Tu jogou essa bolsa ali pra quê? Não, ele pediu Na via pra quê? Olha, ele te falou Deixa eu falar com você Calma 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 Calma, calma Deixa eu falar com você Olha só Melhor se calmar Olha só, a polícia Olha só Você jogou ela ali pra quê? Não, porque ele falou que Ele não ganhou o Tiago Zial, oi Mas pra quê? Não, porque ele não ganhou o Tiago Zial Que era a mulher que ele Não, ele ia pegar ela Calma, calma Ele só mandou eu pegar Que ele não ganhou o Tiago Zial, senhor Mas você está sabendo disso aí Você pode me escutar? Vai olhar a minha cara Se você não me escutar É pior Fala, fala aí Olha só Se você não me escutar É pior Tentando no diálogo O que o senhor fala? Olha só Você jogou essa bolsa No meio da via Ele que mandou, senhor Calma No meio da pandemia Os caras estão nessa vibe aí, mano Olha que conversa de doidão, velho Você pode me escutar Você pode me escutar Tá tudo na fala Não vai ser nada contigo Eu quero conversar contigo Eu vou te liberar Vai chorar agora? Não vou chorar não Porque sou cinto homem, senhor Você jogou aqui, olha só Essa bolsa está no meu da via Pra quê? Pra acontecer o que com ela? Ele ia pegar Ele mandou Eu saia andando Mas ia acontecer o que com ela? Não sei, eu com ele Ele falou que era a mulher dele, senhor Ele falou que era a mulher dele Você tem filha? Eu tenho filhos Quantas? Eu tenho quatro filhos, senhor Tem filha? Tem filhos, filhos Então, senhor Quantas mulheres você tem? Tem três mulheres, senhor Imagina, olha só O quê? Imagina, olha só Não, criança não Imagina, olha só Escuta, escuta Escuta, olha pra mim, pô Você pode me escutar Ah, você deixou o cara entrar pra dentro do carro Você pode me escutar, pô? Você está me metendo, irmão? Mas você não pode fazer nada comigo, não Pô, olha o que você fez, cara Eu tenho prova ali Eu tenho prova ali Eu tenho prova ali Eu tenho prova Porque é isso, senhor Tenho prova Tem duas aventuras aqui, senhor Fazer o quê, então? Eu não vou fazer nada, não Olha só, mas quem está certo? Nossa, mano Que bagulho escrotasso, mano Não tenho nem comentários pra isso Que nojo, velho Mas você pode me escutar Que eu vou te ajudar? Então, olha só Olha só, você pode me escutar Imagina a sua filha Num relacionamento abuso Nossa, coisa psicopata, meu Viu? E chega aqui Aí, vou te falar Você é um safado Quem? O quê? Tem que me dar o dinheiro Tem que ir aqui, o dinheiro Tem que ir O cara vai pegar o dinheiro Só vai me pegar a bolsa E jogar ali Você acha que está certo? Eu estou com fome, senhor Mas na rua, senhor Você acha que está certo? Eu estou certo, pô Eu estou passando fome, pô Passando fome Aí fazer mal contra uma mulher É certo isso? É certo isso? E a bolsa dela? Controla Controla ele agora Para eu sair Tranquilo Vai tomar um na cara Vai tomar um na cara Vai tomar um na cara Vai tomar uma na cara Vai tomar um na cara Tá abusando já Tá abusando já Tá abusando já Tá abusando já Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Eu sou um policial, que é o porra do caralho Eu não tenho Eu dou uma Não bati, pô Bateu no cara, mano Eu��게요o essa porra Você é alguém nessa porra Toma lá no cu, rapaz Toma lá no cu Pode não, caralho Não pode não, caralho Tá mais velho, mano Não pode não 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 Tô na cabeça, mano Cala lá no caralho, pô Comigo não, rapaz É moral, mano Na moral, velho Porra, tu é um puta de um escroto, velho Nossa, que nojo, mano Que nojo, velho Que arrasou com o meu dia Isso aqui, velho Que nojo, mano Vamos ver a explicação Esfarrapada desse sem vergonha aqui Vai, mete a desculpa esfarrapada Vai, agora tem só o otário aqui pra ouvir você falando Mas é o alvo Isso não fica claro também, né Não, mas no vídeo fica, eu falo É porque as pessoas não foram no meu vídeo No vídeo eu falo, gente, isso é um experimento social A gente está com essa atriz aqui, com essa menina Que vai simular isso, isso e aquilo E a tática obtida Quero saber por que você estava esculhambando Morador de rua, velho Pelo outro ator Era, ele falou algumas frases ali Que foi planejamento dele Existiu ali um planejamento dele Para captar as pessoas que cometeriam Esse ato que não é criminal Porque é um experimento social Mas a gente Existe um parâmetro moral Daí a gente Nossa, mano Que malandro Que malandro escroto, mano Esse maluco está com cargo ainda, velho A gente fez Diversos quadros Sobre o experimento social Mas isso não é forjável Eu não estou forjando o vídeo Eu não estou comprando o alvo Eu estou encenando no experimento social Mas o experimento social A proposta é justamente essa Você lembra do experimento social Bicho, eu quero saber Por que tu foi escroto Com morador de rua, bicho Essa é a questão, velho Porra, tu foi lá Azaralhar morador de rua Tu tá maluco, cara E tá achando normal isso Locão Porra, é essa, mano Tu é porra do vereador Sustentado com a porra do dinheiro público Pra ficar indo lá Azaralhar morador de rua, caralho Ainda agrediu o cara ainda, velho Ô, na moral Tinha que pegar um maluco, maluco, malandro desse Deus me perdoe Mas tinha que pegar um malandro desse aqui, velho Um cara sem vergonha desse aqui, velho Nossa, velho O social sobre a homofobia Do Fantástico Eu fiz um muito parecido Que a Globo me bateu Eram dois atores fingindo ser um casal E uma pessoa ali propagando a homofobia Com isso começava a inibir O casal homoafetivo Por causa... Tá desconversando o papo, velho Tá desconversando o papo Tá achando que tem otário aqui Tá achando que tem otário, mano Tá achando que esse cara tá na sua frente É otário Que a gente tá vindo a live aqui A gente é otário Ô O cara te fez a pergunta clara, mano Tu tá esculachando morador de rua A troco do quê? De... Ali é de um carinho De um abraço De um afeto Daí vi a reação das pessoas O que que eu pensei? Vou fazer algo parecido Só vou mudar algumas coisas Eu vou colocar um ponto Em um funcionário que aceita essa proposta minha E existe o Rick que trabalha comigo há muitos anos Desde o começo Ele ficou entrevistando as pessoas E ele ficou meio que um ponto Um ponto... Não é exatamente um ponto Mas ele conseguia me ouvir E via... Era ouvir o quê? Fone de ouvido e um rádio E eu ficava falando pra ele algumas palavras-chave O Rick, olha só Essa pessoa aí Eu acho que tá começando a transparecer Um pensamento homofóbico Então pergunta se ela aceita matar gay O que que você acha quando mata gay? O Rick... Poxa, essa pessoa concorda O que que você acha? O Rick, agora fala o seguinte Se ela tem raiva de gay Pergunta aí Aí a pessoa falava que tinha raiva de gay Mano, esse malandro tá tirando nossa cara Não tá não, véi Ah, mano Na moral, véi Na moral, mano Os argumentos eram chulos Ah, eu tenho raiva de gay Porque gay é do diabo Ah, eu tenho raiva de gay Porque gay transmite doença Ah, eu tenho raiva de gay Porque gay faz coisas detestáveis E a gente tem que tirar essas pessoas do Brasil Então eu dava pra ele As palavras-chave E quando eu via que a pessoa transpassava Um pensamento homofóbico Eu entrava e desconstruía Com argumentos A pessoa Sabe o que fizeram? Pegaram a parte justamente Que eu dou as palavras-chave pra ele Pra a gente reconhecer Quem é homofóbico e quem não é E falaram que o homofóbico sou eu Sendo que o Fantástico fazia a mesma coisa Então aquele ator Que incentivava Ali um suposto preconceito Pra ver a reação das pessoas Também homofóbico Então o quadro do Fantástico Era homofóbico Eu apenas Eu queria identificar Quem Aceitava esse pensamento E eu entrava em cena E desconstruía Totalmente a pessoa Maluco louco Maluco Jack, mano Moral Se você concorda com esse tipo de vídeo ou não Esse vídeo tá no teu canal Tá no meu canal Eu desconstruindo E aquela pessoa que não aceita Eu parabenizo Então cortaram apenas Especificamente a parte Das palavras-chave Que a gente dava No experimento social Pra gente combater Esse preconceito E falaram que o preconceituoso Sou eu Porra Você pode discordar do experimento Você pode discordar Do modo operante Mas porra Trocar a semântica Inverter os valores Os papéis É demais É desonesto isso Agora imagina a minha mente Foram três anos e meio De vida minha Roubada Fora escuta Que tava na minha casa Possivelmente Porque É tipo isso, Eduardo Eu nunca vi dois errados Fazer um certo Pô, tá fazendo cagada Ah, o Fantástico também faz Foda-se, malandro Conversa é essa aí, negão Tá maluco, caralho Tendo louco O cara tá metendo Jack, mano Essa onze e meia da noite O cara tá metendo Jack Passando de nós, mano Porque Hoje surgiu um áudio De De uma conversa minha Pessoal Hoje Que não tava sendo gravada Eu não me lembro Nesses HDs, provavelmente É, não Não tava nem no HD A conversa Suspeito de escuta mesmo De trampo Agora imagina Olha que coisa terrível Olha como que eu fico Foram três anos e meio De vida minha Qual que é a conversa? Rastreado E A última conversa Que a gente ouviu O diálogo de vazado Foi escrota também Mas será que a gente Quer ouvir isso aqui? Tem coisas que Ocorriam ali Por exemplo A gente vai fazer Um TikTok De Agressão Vamos lá O Eu vou apanhando Tem TikTok Vocês podem ver Que eu apanho Tem TikTok Que eu bato Então vão ensinar ali Alguma coisa De um batendo no outro Uma brincadeira Sei lá Tá dançando Ah, você dança mal Vai e bate Sendo que Pra eu fazer isso Existe Uma conversa antes Gente, olha só Eu vou te bater Coisa e tal E eu começo a ensinar Antes de começar a gravar Então ali já tava sendo gravado Muitas vezes a gente já deixava gravando Pra depois a gente ouvir